Amigo é feito casa que se faz aos poucos e com paciência pra durar pra sempre Mas é preciso ter muito tijolo em terra, preparar reboco, construir tramelas Usar a sapiência do João de Barro, que constrói com arte a sua residência A que o alicerce seja muito resistente, que as chuvas e aos ventos possam então a proteger E a que fincar muito jequitibá e vigas de jatobá E adubar o jardim e plantar muita flor, toiceiras de resedas Não falte um cara manchão, pros tempos idos lembrar Que os cabelos brancos vão surgindo que nem mato na roceira Que mal dá pra capinar E a que ver os pés de manacá Cheinhos de sabiás Sabendo que os roxinós vão trazer a rebós Choro de imaginar Pra festa da cumieira Não faltem os violões Muito milho ardendo na fogueira E quem tão farto em gengibre aquecendo os corações A casa é a amizade construída aos poucos E que a gente quer com beira e tribeira Com gelosia feita de matéria rara E altas platibandas comportando em largo Que é pra se entrar sorrindo nas horas incertas Sem fazer alarde, sem causar transtorno Amigo que é amigo quando quer estar presente Faz-se quase transparente Sem deixar-se perceber Amigo é pra ficar Se chegar, se achegar Se abraçar, se beijar Se louvar, nem dizer Amigo a gente acolhe Recolhe a gavale Oferece lugar Pra dormir e comer Amigo que é amigo Não puxa tapete Oferece pra gente O melhor que tem Que nem tem Quando não tem Finge que tem Faz o que pode E o seu coração Reparte que nem pão A casa é a amizade construída aos poucos E que a gente quer com beira e tribeira Com gelosia feita de matéria rara E altas platibandas comportando em largo Que é pra se entrar sorrindo nas horas incertas Sem fazer alarde Sem causar transtorno Amigo que é amigo Quando quer estar presente Faz-se quase transparente Sem deixar-se perceber Amigo é pra ficar Se chegar, se achegar Se abraçar, se beijar Se louvar, nem dizer Amigo a gente acolhe Recolhe a gavale Oferece lugar Pra dormir e comer Amigo que é amigo Não puxa tapete Oferece pra gente O melhor Que tem e que nem tem Quando não tem Finge que tem Faz o que pode E o seu coração Reparte que nem pão Quando não tem Finge que tem Faz o que pode E o seu coração Reparte que nem pão E o seu coração